Oi pessoal, mais uma vez eu estou trazendo um videozinho aqui para o canal e hoje eu vou convidar vocês para o sexto dia de treino em casa Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo Se você já está gostando, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, bora lá! Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, tchau, beijos e até o próximo vídeo. Tchau.